E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesta semana o Cristiano Ronaldo passou a marca do Pelé em gols e em jogos oficiais e aqui abriu-se aquela discussão se a contagem vale ou não vale, na época do Pelé era diferente e tudo. Já falei muito sobre isso, fiz um vídeo ontem aqui celebrando a marca do Cristiano Ronaldo como para mim dá para dizer que ele talvez seja o maior finalizador do futebol, um finalizador puro do futebol, mas eu também já fiz vídeos aqui falando sobre a contagem do Pelé que eu acho que a gente tem que respeitar também o que era o futebol na época do Pelé que tinha realidades diferentes sim, a gente não pode ignorar e não pode usar os parâmetros de hoje para querer julgar o futebol do passado e também não pode usar os parâmetros do passado para julgar o futebol de hoje. E isso vai valer para o futuro, porque o presente de hoje vai virar um passado daqui a um tempo e daí lá o homem do futuro vai fazer as contagens, esse Cristiano Ronaldo ali também, esse Messi, sei lá. Aqui eu vou falar um pouco sobre beisebol, que eu também gosto bastante, vocês sabem, porque o beisebol é um esporte em que existe uma obsessão absurda pelas marcas, pelos números, pelas estatísticas e que o beisebol é um esporte anticuíssimo, o beisebol é um esporte que é praticado dentro do esporte americano há mais tempo, praticado em alto nível, com liga profissional e tudo e ele tem uma idade mais ou menos parecida com o futebol organizado, o futebol com competições, tudo. O futebol começa contando na Inglaterra ali na década de 1880 e o beisebol também por ali. Então, o beisebol também passa por muitas mudanças ao longo da sua história, por evolução e essa evolução cria parâmetros diferentes. A questão do beisebol não é contar amistoso ou não, como no futebol profissional, mas porque o jogo mudou, o jogo mudou bastante ao longo dessas décadas e cria realidades próprias de acordo com cada momento. E aí, como é que eles fazem? Como é que os americanos fazem para celebrar marcas, para comparar? Eles fazem assim, o cara não vai bater o recorde, mas antigamente era impossível. Antigamente, os jogadores do passado não tinham como conseguir as marcas de hoje, porque o esporte era diferente, o jogo era jogado de forma diferente, então o jogador não conseguia ter essas marcas. Não dá para falar que o jogador do passado é necessariamente pior, que o jogador X do passado é pior que o jogador Y de hoje, porque no passado não dava para ele ter esses feitos de hoje, porque a dinâmica do jogo não permitia. Ou o contrário, não, porque não dá para dizer que o jogador X de hoje é pior que o jogador do passado, porque no passado dava para ele conseguir ter aquelas marcas que eles fizeram no passado e no jogo de hoje não dá para fazer essas marcas. Como é que eles fazem? Eles reconhecem que existem eras diferentes no esporte. E daí, você tem o recordista absoluto, que é o recordista de todos os tempos, ele é celebrado, mas você também respeita o cara e você celebra muito, às vezes tanto quanto o recordista absoluto, você celebra o recordista dentro de certas eras, dentro de certas épocas, porque você está dizendo que ele é o melhor entre os jogadores que vivem numa realidade que você possa comparar. Como é que é isso? Você tem várias formas de dividir o tempo, e daí vai muito também do que você está querendo comparar. Para algumas coisas, você pode usar uma certa divisão de tempo, e para outras, você usa outra, dependendo do que for. Ah, mas é muito difícil. Cada um vai usar o seu bom senso. E se a pessoa usar um bom senso, o público, a mídia, vão reconhecer que você está celebrando isso utilizando um bom senso. Só que você precisa mostrar, deixar claramente qual é essa divisão, e no final das contas, essa divisão acaba sendo aceita por todos. Como é que você pode dividir a história do beisebol? E daí vai de acordo com o que você está querendo dizer. A forma mais simples é da era moderna e do que não é a era moderna. O que não é a era moderna é o século XIX, e daí é a era moderna a partir da criação da Major League Baseball. Quando cria a Liga Americana, ela se une à Liga Nacional para criar a World Series, e daí o beisebol passa a ter a estrutura mais básica de hoje. Isso a gente chama de era moderna, isso é a partir de 1902. Então, antes da era moderna e era moderna. Você pode dividir assim, porque daí você pode considerar que antes, basicamente no século XIX, certas coisas, o que acontecia lá, por exemplo, às vezes faltava registro, às vezes não há um levantamento estatístico tão confiável. Então, você fala, ele é o recordista na era moderna. Ele é o maior rebatedor na era moderna. Alguma coisa assim. Por que? Você está considerando de 1902 para cá, reconhecendo que antes disso, alguém até pode ter números melhores, só que o estilo de se jogar ou a qualidade dos registros não é tão grande, então você não tenta forçar a comparação. Você também pode dividir em a era da bola morta e da bola viva, dead ball era e live ball era. Qual que é a questão aí? Os jogadores, antigamente, eles faziam das mais diversas falcatruas, os arremessadores, para sacanear a bola ali. Então, havia até umas questões de regras diferentes também, e também os jogadores, às vezes, manipulavam muito a bola para deixar a bola mais escura, a bola mais difícil de ver. Então, dificultava muito a vida dos rebatedores, o jogo era muito mais morto, então, depois houve uma mudança de regra. Então, por exemplo, se você vai falar em estatísticas de arremessadores, muitas delas na era da bola morta, era um período em que era muito favorável para eles. Então, muitas marcas, estatísticas de arremessadores daquele período da bola morta, são inalcançáveis, são inatingíveis hoje. Por quê? Porque o parâmetro de jogo era outro. O jogador que vem depois, quando se mudou a regra para ajudar os rebatedores, é óbvio que eles acabaram tendo mais dificuldades, os arremessadores. Então, você divide entre era da bola morta e era da bola viva. Ah, mas e quem jogava, jogou um pedaço da carreira em cada parte? É, você conta a partir de quando houve a mudança da regra, na década de 1920. Então, você também pode contar por aí. É uma outra forma de você separar essas estatísticas. Você pode considerar, por exemplo, você pode dividir em era segregada e era integrada. Então, a era segregada é desde que o beisebol começou a existir até 1947 e a outra de 1947 em diante. Por quê? Porque antes era uma liga só para brancos. A partir de 1947, passou a incluir negros também. Negros, latinos e depois até asiáticos. Por que essa diferenciação? Onde ela pode ser útil? Bom, dá para considerar que, a partir de 1947, dá para dizer que realmente essa liga passou a ter os melhores jogadores do mundo. Até 1947, não. Porque alguns dos melhores jogadores do mundo eram negros e eles não estavam podendo jogar. Então, o nível de competição, o nível dos seus adversários, eventualmente, podia ser considerado um pouco mais fraco do que deveria. Então, você também pode usar isso. Agora, você tem que usar bom senso. Você fala, ah, ele é o maior rebatedor da era integrada, do beisebol. Então, você está querendo reforçar isso. Entendeu? E é uma divisão que é aceita. Porque todo mundo está entendendo por que você está criando essa divisão. Por que você está criando essa separação. Você não está falando, ah, não, desde 1953 para cá. Por que 1953? Ah, porque eu quis. Não. Houve uma mudança que fez com que o jogo, se você possa considerar que o jogo mudou a partir de lá. Entendeu? Então, você também pode considerar isso. Você pode considerar, por exemplo, a partir da era das divisões. Então, quando foram criadas divisões, isso em 69, então, o beisebol, até então, era a Liga Nacional e a Liga Americana. Todos os times jogavam juntos, com pontos corridos dentro da sua liga, o campeão ia para a World Series. Depois, quando se cria divisões, você cria grupos em cada liga. Então, você tem um campeão de cada grupo ali, você passa a ter uma fase a mais de playoff. Você passa a ter uma final de liga, que seria equivalente a uma semifinal geral. Onde pode ser válido você fazer a divisão entre a era dos playoffs? Tem gente que até faz a divisão por a era do Wild Card, que é a partir de 96, de 95, que é até mais recente, que é quando se cria mais vagas ainda. Então, os playoffs passam a ter ainda mais uma fase. Então, o playoff passa a ter três fases, e não duas. Onde pode ser válido você levantar uma estatística e levantar a partir disso. Quando você está querendo comparar o número de playoffs, estatísticas em playoffs, os jogadores de antigamente, o playoff de antigamente, de antes dos anos 60, era uma série final, era um World Series. Então, muitos jogadores espetaculares nunca jogaram playoffs na carreira dele, porque o time dele não chegava, só dois times chegavam na liga inteira. Quando você expande os playoffs, você faz com que mais times comecem a jogar os playoffs, além de tudo, os jogadores começam a jogar mais vezes, porque mesmo os jogadores que jogam, tem time que começa a jogar quase todo ano os playoffs. Então, muitos jogadores que atuam nesses times começam a acumular muitos números em playoffs na sua carreira. Então, os jogadores do passado não têm essa condição. Você não tem como comparar o Stan Miljol, um dos maiores rebatedores da história, do St. Louis Cardinals, ou o Ted Williams, um dos maiores rebatedores da história, do Boston Red Sox, falar que em estatísticas de playoffs ele é muito pior do que os jogadores dos Yankees dos anos 90 a 2000, porque jogavam os playoffs todo ano. Entendeu? Então, você separa. Então, assim, ó, ele não tem grandes números em playoffs, mas ele é de uma era pré-surgimento das divisões. Então, ele é uma era que o playoffs realmente é muito mais difícil. Não dá para ficar cobrando o número de playoffs dele. Dos jogadores mais recentes, aí você pode eventualmente cobrar alguma coisa. Entendeu? Então, você cria essa divisão. E é uma separação que faz sentido. Você não está forçando uma separação. Daí, para cada coisa, você vai usar o que você quiser. Tem até gente que separa, por exemplo, que se conta a partir de 75 para cá, como a era da free agency, a era em que os jogadores passam o fim da lei do passe, digamos, para usar termos bem do português. O fim da lei do passe no baseball, em 75, quando o jogador termina o contrato dele, ele está livre para negociar. Quando é que vale falar sobre esse fim da lei do passe? Quando você está falando, por exemplo, de contratos, valores de contratos, porque os valores de contratos passaram a ser muito mais altos. Então, jogadores pós 75, não dá para comparar o quanto eles ganham com jogadores pré 75. Por quê? Porque pré 75, o jogador era vinculado ao clube, ele não tinha poder de barganha. Então, assim, você tem várias formas de separar que fazem sentido e têm a ver com o jogo. E daí você tem que usar ela com um bom senso. Como a gente poderia fazer isso no futebol? Bom, você pode fazer tanto no futebol geral do mundo quanto a gente pode fazer no futebol brasileiro. Eu vou falar um pouco dos dois ali só para vocês visualizarem. O futebol brasileiro, a gente pode dividir, por exemplo, em uma era estadual em que você vê desde o surgimento do futebol organizado no Brasil, até, por exemplo, o meio dos anos 60. Você pode falar que é quando a era estadual até a criação do Robertão. E eu estou falando do Robertão, eu não estou desmerecendo a Taça Brasil. É porque a Taça Brasil era um torneio curto em que ocupa pouco espaço do calendário. Então, a gente pode dizer que até o surgimento do Robertão em 67, boa parte do calendário do futebol brasileiro era ocupado pelos estaduais. Mesmo com a existência da Taça Brasil, os estaduais ocupavam um espaço muito grande no calendário do futebol brasileiro. E a Taça Brasil, pela natureza dela, um torneio de mata-mata com o campeão de cada estado, então, muito clube importante não jogava a Taça Brasil porque ele simplesmente não era o campeão estadual. Por exemplo, o Corinthians e o São Paulo nunca jogaram a Taça Brasil. Por quê? Porque foi um período de seca dos dois times. Então, eles não jogaram a Taça Brasil. e o Flamengo jogou muito pouco também porque nos anos 60 do futebol do Rio de Janeiro era incrível a rotatividade de campeões. Os seis principais clubes do Rio de Janeiro foram campeões entre 61 e 69. Daí a gente pegando o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Bangui e o América. O América foi campeão em 60. Então, todos eles foram campeões. Então, também, todos eles jogavam muito poucas edições porque só um jogava a cada ano na Taça Brasil. Então, o calendário era muito baseado nos estaduais. Então, pode falar a era dos estaduais que vai desde o surgimento do futebol brasileiro até 66. A partir de 67 a gente pode até começar a chamar de, por exemplo, a era intermediária em que campeonato brasileiro e campeonatos estaduais passam a ocupar um espaço mais ou menos equivalente no calendário. E daí você pode falar a partir de 2003 quando a criação do Campo de Pontos Corridos pode falar uma era nacional porque o campeonato brasileiro passa a ocupar a maior parte do calendário e o estadual passa a ser um pedaço pequeno do calendário. Por quê? Porque daí denota não só a importância que o estadual tinha no seu momento como, de repente, alguns feitos históricos, algumas marcas, algumas estatísticas podem, eventualmente, fazer muito sentido numa era com muitos estaduais e outras nem tanto. Por exemplo, sei lá, saudar uma quantidade muito grande de títulos estaduais conquistados na era dos estaduais era muito mais importante do que na era nacional. Um campeonato estadual na era nacional passa a ter um valor muito menor do que na era estadual, por exemplo. Isso pode ser. O campeonato brasileiro mesmo, a gente pode dividir, mas é até mais fácil dividir, porque muita gente já adota essa divisão. Eu não estou inventando nada, eu só estou reforçando isso, porque, por exemplo, muitas vezes a gente vê estatísticas como é o maior campeão da era dos pontos corridos, é a maior campanha da era dos pontos corridos. já se usa essa divisão, pode usar para outras coisas também. Então, o campeonato brasileiro pode ter a era, pode ter, vai, tem o óbvio, o Taça Brasil, depois a gente pode até unificar, você pode criar ali uma era, vai ter, o brasileiro não tem a era Taça Brasil, tem um momento que tem uma intersecção, entre Taça Brasil e Robertão, daí tem um momento de, primeiros campeonatos ali que você pode pegar entre os Robertões de 67, 68, 69, 70, e mais o brasileiro de 71, 72. Daí, talvez, a partir de 73, dá para considerar, por exemplo, a época, a era de, a época do brasileiro inchado, ou a era expandida, daí vai do termo que você quiser usar, a era expandida é um pouco mais generoso, e o brasileiro inchado é uma era, um título um pouquinho mais cutucando. Por quê? Foi aqueles brasileiros de 90 milhões de times, que daí cria uma realidade diferente. Um campeonato brasileiro com muito time. Então, você pode falar, depois você criou o brasileirão inchado, a era inchada, ou era expandida do brasileiro, que seja, a era expandida do campeonato brasileiro, que vai até 86. Daí, de 87 em diante, você pode considerar a volta do brasileirão mais enxugado, ou você pode criar, daí a partir de 87 e 2002, você pode, apesar de ter 2000 a Copa João Avelange, mas ela até é chamada à parte, de Copa João Avelange, mas é entre 87 e 2002, você até pode dar um outro nome ali, um brasileirão de transição para o brasileirão de pontos corridos. Também pode fazer isso. Você pode criar, você pode falar que desde 87 para cá, foi, de 88 para cá, desde o estabelecimento de promoção e rebaixamento. Antes disso, não tinha muito claro promoção e rebaixamento, varia muito de ano para ano, na verdade, não rebaixava direito, você jogava a Taça Brasil, uma Taça de Prata, que era a segunda divisão, às vezes você podia jogar a primeira no mesmo ano, cada ano mudava. Você pode considerar desde a era do rebaixamento, de 88 para cá. Você tem forma de vida que fazem sentido histórico, aí que está, tem que fazer sentido histórico, faz sentido histórico e indica que houve uma mudança e que os padrões são diferentes. Então, por exemplo, o Inter, por muito tempo, foi o único campeão brasileiro invicto da história. Foi visto como o único campeão do Inter em 79. Depois disso, foi criada a unificação de títulos com a Taça Brasil e daí tem campeões da Taça Brasil que foram campeões invictos. Então, o Inter deixou de ser o único campeão brasileiro invicto. Agora, não dá para ignorar que o Inter invicto em 79 é uma campanha, uma façanha maior do que campeões da Taça Brasil que foram campeões invictos jogando muito menos jogos, jogando quatro, seis, oito jogos, porque era um campeonato em mata-mata, em que muitas vezes só tinha um adversário realmente forte na semifinal e na final. Então, você vai falar, o Inter não é o único campeão brasileiro invicto, eu não considero a Taça Brasil. Bom, enquanto a Taça Brasil for reconhecida como brasileiro, não dá para você dizer que não reconhece a Taça Brasil, ela está ali, mas faz sentido você querer diferenciar a façanha do Inter. Então, você pode falar, o Inter é o único campeão brasileiro invicto pós-Taça Brasil, com o Brasileirão sem ser de mata-mata, alguma coisa assim. Você pode diferenciar a partir da era expandida do Brasileirão. Aí, daí você está falando que desde que o Brasileirão criou a versão expandida dele até hoje, o Inter é o único que foi campeão brasileiro invicto. Se em algum momento, algum clube conseguisse ser campeão brasileiro em pontos corridos invicto, a gente pode até considerar que é uma façanha ainda maior que a do Inter. O Inter de 79. Daí você vai dizer, ah, é o primeiro campeão brasileiro invicto. Não, não é. O Inter foi em 79. Só que você pode falar, é o único campeão brasileiro invicto desde a era do rebaixamento. É o único campeão brasileiro invicto desde a era dos pontos corridos. Está correto. Você diferencia da façanha do Inter de 79. e você não deixa de reconhecê-la. Você só diferenciou. E você quis diferenciar por um motivo claro. O formato do campeonato mudou e no campeonato brasileiro de pontos corridos 38 rodadas só entre os 20 melhores clubes do Brasil, é muito difícil você não perder nenhum jogo. Se você conseguir, é uma façanha muito espetacular. Que talvez você possa considerar uma façanha maior que a do Inter, que ainda é um brasileiro expandido, que ele pegou muito time forte, mas também pega alguns times mais fracos ali nas primeiras fases porque tinha lá 90 times no campeonato brasileiro de 79. Então você diferencia. Não tem problema. A gente só pode fazer isso. Na história do futebol mundial, a gente pode diferenciar como? Você pode considerar, por exemplo, como a era de desenvolvimento ou a era nacional em que os campeonatos eram basicamente o universo do futebol era muito nacional, cada país tinha o seu universo. Daí você pode considerar a era internacional que daí quando você começa a internacionalizar mais o futebol essa era internacional teoricamente você poderia ter usado a criação da FIFA ou a criação da Copa do Mundo em 1930 como marco. Mas talvez fosse mais justo até considerar algum período dos anos 50 quando o futebol vai se tornando realmente um esporte mais global. Você pode usar o final da Segunda Guerra Mundial como marco. A partir da... Depois da pós-Segunda Guerra Mundial vira a era internacional do futebol. Então nessa era internacional o que acontece? O futebol de cada país ainda tem prioridade. O futebol ainda é muito doméstico, os campeonatos de cada país. Mas tem um crescimento muito grande de competições internacionais surgindo. Então você vê surgir a Copa do Mundo se consolida. Depois você vê o surgimento da Copa dos Campeões da Europa e de outros torneios europeus. O surgimento da Libertadores. O surgimento do Mundial de Clubes. O surgimento da Eurocopa. Então você vê ali uma internacionalização. Então você pode fazer o período nacional, o período de desenvolvimento, o período de estabelecimento do futebol até o final da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial você pode falar a era internacional do futebol. E daí você pode pegar a Lei Bosman como marco em 1995 como marco para dizer que aqui começa a era global do futebol. Em que o futebol vira global e claro, a partir dali tudo começa a se misturar muito mais. é uma era por exemplo a Champions League já existia. A Champions League é criada em 93. Mas ela continuava sendo uma Copa dos Campeões com um nome mais bonitinho. Mas a partir da segunda metade dos anos 90 ela começa a ter mais times de cada país. Não só um time de cada país começa a ter mais times e começa a ficar com a cara do torneio que tem hoje. Então você pode falar que vai a partir da Lei Bosman só para pegar um marco ali porque isso ela internacionaliza muito o futebol europeu então os clubes europeus passam a ser muito internacionais muito jogador de um país jogando no outro inclusive até mesmo os sul-americanos que passam a ter passaporte italiano sei lá das quantas também passam a jogar no futebol europeu com muito mais liberdade então você pode chamar a era global. Você pode por exemplo falar o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da era global do futebol. Você está comparando ele com jogadores que tiveram condições muito parecidas com a dele e não conseguiram. Ele é o maior jogador que foi mais gols ou ele o Messi ali né mas ele é o jogador que fez mais gols num universo de jogadores que jogaram em situações parecidas com a dele com uma realidade de futebol parecida com a dele e com com nível de adversários parecidos com a dele e com organização do calendário parecida com a dele. Ele é o maior. Você pode falar que por exemplo se você quer considerar o Pelé é o maior artilheiro internacional do futebol e você pode falar por exemplo se você quiser considerar que o Pelé é o maior artilheiro que o Cristiano Ronaldo você pode até falar o Pelé é o maior artilheiro desde a era internacional do futebol ou seja do pós segunda guerra mundial pra cá. Você pode considerar isso. Você acaba agrupando os jogadores dentro de suas eras de uma forma que faça sentido. O calendário europeu mesmo você pode separar em era pré competições europeias você pode pegar a Copa dos Campeões barra Champions League como parâmetro porque ela é o torneio que acaba pautando todos os outros. Então você pode usar uma era pré Copa Europeia e seguir a era Copa dos Campeões e a era Champions League. Você pode também dividir a história da Champions League ou a história de clubes europeus você pode separar um pouco assim também. Por quê? O que tem de diferente? Bom, a era pré Champions League ou a era pré Copa dos Campeões não tinha suas competições domésticas e muitos amistosos muitos amistosos ali entre os times pra medir forças. Daí quando cria a era Copa dos Campeões você já tem um torneio então você já tem um parâmetro só que era um time de cada país que jogava. A não ser o país que tivesse o campeão no anterior ficava com dois. Mas você ficava um time de cada país basicamente. Então assim já tinha uma referência mas ainda era uma referência menor ali. então muitas vezes a Recopa tava muito forte a Copa da UF um pouco menos mas assim você ainda cria já tem uma referência mas uma referência total ali uma coisa de transição. E permitia muitos países muitos clubes de muitos países diferentes irem longe porque muitas vezes um clube era a base da sua seleção e acabava tendo um time muito forte e competia então a gente vê Stelabucarest chegando em duas finais Galatasaray chegando em semifinal Panathinaikos chegando em final Feyenoord campeão Ajax campeão PSV campeão a gente vê muito isso na era Copa dos Campeões Ander Bruges chegando na final Malmo chegando na final porque é a base da seleção sueca lá então acabava indo longe aí você chega na era Champions League que é 93 pra cá e daí você tá pegando a era Champions League e o que você pega com o parâmetro da era Champions League a era Champions League já começa a ter uma concentração de dinheiro maior entre os clubes das grandes ligas então você começa a ver uma clara elitização do futebol europeu em torno dos principais times além disso o torneio passa a ser muito mais inchado inchado não só de número de times mas também de datas porque passa a ter fase de grupos que não tinha antes só na última e penúltima Copa dos Campeões teve um grupinho ali mas passa a ter fase de grupos sei lá o que então por exemplo maior artilheiro da Copa dos Campeões barra Champions League então esses números vão ser de jogadores da era Champions League porque eles jogam muito mais vezes por quê? porque são vários times de cada país então tem time que joga todo ano então jogador que defende nesse time vai ter muita marca de gols feitos em Champions League e tudo coisa que por exemplo o Eusébio não conseguia o Gerd Miller não conseguia o mesmo Cruyff não conseguia porque nem sempre o time dele foi campeão nacional então nem sempre ele vai estar na Copa dos Campeões para conseguir juntar tantos e mesmo que ele jogasse eram poucos jogos porque já começava um 16 avos de final depois era oitava as quartas semifinal e final então eram poucos jogos hoje não hoje tem fase de grupos sei lá o que chegou a ter duas fases de grupos então recordes da Champions League são todos muito recentes então você divide a era você divide a era a Copa dos Campeões era o Champions League então você pode fazer isso tem que fazer sentido e é só uma questão a gente usar isso no futebol brasileiro às vezes a gente usa já da era da era dos pontos corridos na Inglaterra se usa muito na era Primeir League por quê? porque o futebol inglês mudou depois que a Primeir League substituiu a Futebol League então tem uma diferença ali faz sentido você criar essa diferenciação então vamos utilizar eu acho que se você quer na questão do Cristiano Ronaldo Pelé você tem o o maior artilheiro absoluto do futebol daí se você quer contar gols não oficiais você tem você pode até eleger o maior de todos contando todas as eras mas você pode saudar o cara por ser o melhor ou o segundo melhor ou o terceiro melhor sei lá o que é de sua era porque você está comparando ele contra jogadores que tinham as mesmas circunstâncias que ele então isso já é muita coisa acho que a gente podia a gente principalmente eu como jornalista os meus colegas jornalistas porque a gente acaba muitas vezes ajudando a botar esse tipo de visão na boca do povo vai e nos Estados Unidos eles fazem isso com muita naturalidade na NFL eles fazem isso na era pré pré-fusão da NFL com a AFL e na época pós-fusão quando o Super Bowl surge era Super Bowl tem tem eles fazem lá nos Estados Unidos porque a gente não pode fazer aqui lá dá muito certo viu eles são ótimos em medir história do esporte em medir tempos diferentes porque eles sabem colocar cada um na sua era e até sabem fazer um geral mas eles também sabem fazendo isso eles conseguem ressaltar quanto um cara foi grande mesmo que a era dele talvez dificultasse a gente ver isso com olhares de um outro momento tá bom? se gostou dá um joinha não gostou se inscreve no canal clica no sininho para receber notificação escreve aqui embaixo o que vocês acham tá bom? tchau tchau tchau